Olá! Você vem sentindo ondas de calor, formigamentos, insônia, suando mais do que o normal e sua memória vem falhando? Pois é, tudo isso pode ser sintomas da menopausa, o assunto do vídeo de hoje. 4 em cada 5 mulheres no climatério se queixam de sintomas indesejados, por isso é tão importante você entender mais sobre essa transição do corpo feminino. Se você tem sintomas da menopausa que a incomodam, fique atento! Eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Na primeira parte, eu vou falar sobre o que é a menopausa e seus 10 sintomas mais frequentes. E na segunda parte, eu vou falar sobre as 5 coisas que ninguém nunca te contou sobre a menopausa. E mais importante, eu vou dar as dicas de como você pode passar por essa fase com o máximo de qualidade de vida possível. Vai ser um vídeo bem completo, então fique até o final! Mas antes, já vá curtindo o vídeo! Porque quanto mais as pessoas curtem o vídeo, mais o YouTube distribui para as pessoas que não têm acesso a médicos ou hospitais e precisam desse conhecimento. E também, compartilhe o vídeo com seus amigos e familiares. Compartilhando, você pode ajudar muitas mulheres que sofrem com isso. Então não tenha dó, compartilhe aí! E me conta, você está com sintomas da menopausa? Ou já passou ou faz tempo? Vem que parte do Brasil ou do mundo se é? Escreva aí! Vamos lá! O que é a menopausa? A menopausa é quando os ovários param de fabricar os hormônios femininos, o estrógeno e a projecerona, e marca o final do período fértil da mulher. Algumas mulheres até querem chegar na menopausa porque acham a menstruação incômoda e passam por ela sem problemas. Outras sofrem muito, acham um horror, um pesadelo, têm sintomas bem intensos. A menopausa pode interferir muito com o dia a dia dessa mulher. Quando acontece a menopausa? Ela geralmente acontece entre os 45 e 55 anos. A média do Brasil é 51 anos. E pode vir antes, por causas genéticas, por alguma cirurgia que você fez, o remédio que você tomou, radioquimioterapia, também doença autoimune. Quando ocorre antes dos 40 anos, chamamos de menopausa precoce. O que acontece na menopausa? Na menopausa, os hormônios femininos têm uma queda brusca, por isso os inúmeros sintomas que várias mulheres sofrem. Veja esse gráfico aqui, o aumento do FSH, que vem da hipófise e queda do estradiol, que é o principal e mais potente estrogênio fabricado pela mulher. Mas se você observar mais atentamente, o estradiol já vem caindo durante alguns anos e o FSH vem subindo junto. Essa é a fase que a gente chama de climatério, significa que os ovários das mulheres começam a ter uma falência bem antes da última menstruação, por isso que os hormônios femininos vão caindo. Para ficar claro então, a menopausa é a data da última menstruação da mulher. Mas você precisa esperar um ano para certificar que aquele dia foi realmente o dia da menopausa. Se seis meses depois você menstruou e desde então nunca mais, a sua menopausa vai ser a data da sua última menstruação. Ah, mas eu ainda estou menstruando e estou tendo vários sintomas. Esse é o climatério. Você está com menos hormônios do que antes, embora não tenha entrado na menopausa, ainda. E pasme, o climatério pode durar entre 2 até 10 anos e pode acarretar um monte de sintomas físicos e psicológicos na mulher. Quais os 10 sintomas clássicos do climatério ou menopausa? 1. Mudanças na menstruação A mulher começa a ter uma irregularidade menstrual. Os ciclos podem ficar cada vez mais curtos ou ter um sangramento mais intenso, pode sangrar mais ou pode sangrar por mais dias, que pode levar a anemia como se ela estivesse com uma hemorragia. 2. A mulher começa a reclamar das alterações do cabelo Os cabelos ficam mais quebradiços e secos. A mulher reclama que está perdendo volume, antes o cabelo era cheio e agora reduziu muito. Além disso, o cabelo não cresce tanto, há uma redução do comprimento do fio e, claro, pode também ocorrer perda de cabelo. 3. A mulher percebe alteração na sua pele Isso porque, à medida que os hormônios caem, a pele da mulher pode ficar mais seca, fina e flácida. O colágeno quebra mais facilmente, então a mulher começa a enxergar as rugas onde não existiam e a pele perde a elasticidade natural e começa a ceder, resultando em uma aparência menos firme. 4. As unhas se modificam Na menopausa, as unhas não crescem tanto e ficam mais frágeis sem aquele brilho natural, ressecadas. Também pode ter aquelas linhas finas das estrias longitudinais. 5. Fogachos, que são os calores súbitos que vem de baixo para cima e sobe para a cabeça e pode durar desde alguns segundos até alguns minutos Esse é um dos sintomas que mais atrapalham as mulheres. 6. Ganho de peso A mulher começa a ganhar gordura, principalmente na região do braço e da barriga. O metabolismo fica mais lento, há mudanças na composição corporal, perde massa muscular e pode haver mudanças no estilo de vida Aquela mulher que era ativa pode ficar mais parada, ajudando a esse aumento de gordura e redução da massa muscular. 7. Sudorese noturna A mulher passa a ter episódios de suor excessivo durante o sono, que pode ser acompanhada por ondas de calor. Isso é muito desconfortável. A sudorese pode ser tão forte a ponto de precisar trocar a roupa de cama. Isso por causa das flutuações hormonais, vasodilatação, alterações cerebrais, especialmente no hipotálamo e também fatores emocionais. 8. Alterações do humor A mulher se torna mais ansiosa, fica irritada por qualquer coisa, também pode se tornar depressiva, não só pelas mudanças hormonais, mas também por causa de um desequilíbrio dos neurotransmissores cerebrais. A serotonina que controla o humor, o sono, o apetito pode ficar mais baixa. A noradrenalina, que tem a ver com atenção e foco, também pode ficar mais baixa, daí é aquela dificuldade de concentração da menopausa. Sem contar a baixa de dopamina, que deixa você motivada. E também a baixa de GABA, que dá aquela sensação de calma e relaxamento. Então se você está tendo alterações significativas do humor, é por todo esse conjunto de fatores. 9. Se cura vaginal Muitas mulheres reclamam de se cura vaginal durante o tratamento climatério e menopausa. Isso porque os estrógenos estimulam as glândulas a produzirem a lubrificação da vagina. Além disso, a redução da circulação sanguínea local e diminuição da elasticidade e do tônus muscular. Isso pode interferir muito na vida da mulher, especialmente durante a relação sexual, porque a mulher perde aquela lubrificação, mesmo que ela fique excitada. É uma questão física e não tem a ver com gostar ou não do parceiro. E para piorar a pele, como um todo fica mais fina, mais sensível, aumentando a dor durante o sexo, a disperionia, e isso pode intensificar a piora da libido feminina. 10. Fadigas e dores musculares, especialmente devido a fatores hormonais, a piora de qualidade de sono e fatores psicossociais, muitas mulheres se queixam de cansaço persistente, falta de energia e dores musculares ou sensibilidade nos músculos, que podem afetar muito a qualidade de sua vida. Esses são os sintomas clássicos da menopausa, claro que podem ter outros sintomas envolvidos. Outros sintomas de menopausa são palpitações, formigamento nas mãos ou extremidades, tonturas, sensibilidade dentária, olhos secos, piora da memória, queimação na boca ou língua, seios doloridos, até mudança do seu odor corporal e mesmo no odor urinário. Realmente a menopausa é um período delicado para muitas mulheres. E veja, a menopausa não traz apenas sintomas, alterações reais no corpo da mulher. E aqui eu vou falar das 5 coisas que ninguém nunca te contou sobre a menopausa. Primeira coisa, você deve cuidar mais do seu coração do que qualquer outra parte do corpo. Veja, a maioria das mulheres tem muito medo de câncer de mama. Com razão, claro. É o câncer mais comum. Mas qual é a doença que mais mata a mulher? A doença cardiovascular não é o câncer. O estrógeno protege a mulher contra os problemas cardíacos. Tanto que se você for em um pronto-socorro cardiológico, quem infarta mais entre os 40 e 50 anos? Homens. Quase sempre são homens que infartam nessa década, mas depois da menopausa as coisas mudam. O colesterol ruim começa a subir, o LDL, e também os triglicerídeos. Sendo que o colesterol bom que protege a mulher, o HDL, tende a cair. Não é só isso. A mulher que nunca foi hipertensa começa a ter picos de pressão e virar hipertensa por causa da rigidez arterial e disfunção endotelial, sem contar na inflamação das artérias. Tudo isso aumenta o risco de formação de placas de gordura e também o risco de rotura da placa, levando um infarto se for nas coronárias ou de um derrame cerebral. Outra coisa que ninguém te contou. Segunda coisa, a menopausa aumenta o risco de demência. Mulheres têm mais chance de ter Alzheimer. É duas vezes mais frequente que em homens. E a menopausa é um dos principais culpados. Só de você analisar os sintomas que eu falei, você reconhece que a menopausa mexe muito com o cérebro das mulheres. Fogachos, sudorese noturna, ansiedade, depressão, isso são alterações neurológicas. E por que o cérebro feminino é modificado com a menopausa? O estradiol ajuda na energia cerebral. As mulheres têm receptores de estrógeno. E o estradiol age especialmente no hipotálamo, que regula a temperatura corporal, então os fogachos, esse é o hipotálamo desregulado. Os lapsos de memória e esquecimento são culpa do hipocampo, que é o centro da memória que também passa a ter menos energia. Também a menopausa interfere no tronco cerebral, piorando a qualidade de sono da mulher. Ela tem dificuldade de pegar no sono e pode acordar mais vezes à noite, e a amígdala deixa a mulher mais ansiosa e com todas aquelas mudanças de humor. A energia cerebral pode cair em até 30% na pós-menopausa, e com isso é uma queda de volume da substância cinzenta e branca e do metabolismo da glicose. Mas tem jeito de melhorar isso? Terceira coisa que ninguém te falou sobre a menopausa, aumenta seu risco de osteoporose. O estrógeno ajuda a regular o processo de formação e reabsorção óssea. Com a queda do estrógeno, aumenta a reabsorção do osso e menor formação óssea, deixando os ossos mais frágeis, aumentando o risco de osteopenia e fraturas. Quarta coisa que ninguém te contou sobre a menopausa. Aumenta-se o risco de infecções. Há uma diminuição da imunidade na menopausa, tornando as mulheres mais suscetíveis a infecções de qualquer gênero, mas especialmente as infecções urinárias. Isso pela soma dos fatores, atrofia vaginal, mudanças da microbiota e da flora vaginal, diminuindo o número de lactobacilos que são protetores da flora vaginal, deixando essa mulher mais propensa a infecções como E.coli, aumentando a infecção urinária. E também infecções vaginais e corrimentos, tanto por infecções fúngicas, por candida, e também vaginose bacteriana, especialmente garnerela. A candida é um corrimento branco, sem cheiro e a garnerela é um corrimento amarelado, muito fétido, lembra peixe podre. E a quinta coisa que ninguém te contou, muda todo o seu metabolismo. Já falei que a menopausa muda a composição corporal, reduz a massa muscular, aumenta gordura e muda o armazenamento de gordura, depositando principalmente na barriga, isso leva a uma desaceleração do metabolismo basal. O seu corpo vai precisar se mexer mais para queimar o mesmo tanto de calorias de antes, sem contar no aumento do risco de diabetes tipo 2, por causa da resistência insulínica que acontece na menopausa. Só notícia ruim? Tem jeito de melhorar? Como ter mais qualidade de vida na menopausa? Como ser aquela mulher dinâmica que você era antes ou melhor ainda? Como ter uma nova versão aprimorada? Claro, vamos a 5 dicas. Quinta dica, uma das mais importantes, tem que fazer exercício físico. O que você faz se sua energia cerebral cai? Você tem que fazer exercício físico para aumentar a circulação cerebral, dar mais oxigênio para seu cérebro, para que ele fique mais ativo. É muito importante a mulher se exercitar no climatério e na menopausa. Qualquer exercício conta, caminhada, bicicleta, dança, faça coisa que você goste e que você consiga manter. Ah, e o exercício físico evita demência, porque aumenta BDNF, que é uma neurotrofina que faz crescer neurônios. Então aquela atrofia cerebral que você teria, não vai mais ocorrer. Sem contar que ajuda no seu peso, melhora a saúde cardiovascular, fortalece seus ossos especialmente se você intercalar com musculação, melhora a qualidade do seu sono e ajuda na sua saúde mental, aumentando os neurotransmissores que normalmente estariam mais baixos na menopausa. Exercício físico é um passo que você não pode pular, não pode deixar para depois. Se você quer ter uma vida melhor no climatério e na menopausa, se mexa. Você pode controlar isso. Quarta dica. Coma direito. Existem alguns alimentos que são considerados benéficos para a saúde da mulher nesse período. Primeiro os alimentos ricos em cálcio, que ajudam a fortalecer os ossos. Então, leite e derivados como queijo magro, iogurte. Mas se você for intolerante à lactose, pode ser vegetais como brócolis, couve e ora-pronobis. Outro grupo de alimentos importantes são os ricos em fibras. Então, grãos integrais, legumes, frutas e verduras ajudam a promover a sensação de saciedade, melhoram a digestão e ajudam a controlar o peso. Sem contar que vão melhorar sua pele, seu cabelo. Não podemos esquecer das gorduras saudáveis, como as encontradas no azeite de oliva, abacate, nozes e sementes. A dieta mediterrânea, além de melhorar seu cérebro, prevenindo a demência, tem um estudo com mais de 6 mil mulheres, que mostrou que pode reduzir a sudorese noturna e os calorões que tanto incomodam as mulheres. Ah, e não podemos deixar de mencionar a importância dos alimentos ricos em fitoestrógenos. Os fitoestrógenos são compostos vegetais que possuem uma estrutura semelhante ao estrogênio. Eles podem ajudar a aliviar alguns dos sintomas desagradáveis na menopausa. O principal alimento é a soja, mas se ela não entra de jeito nenhum na sua casa, outras fontes são linhaça, grão-de-bico e lentilha. Uma bebida que ajuda algumas mulheres, visto que relatam melhora em alguns sintomas na menopausa, é o chá de folha de amora, também por causa dos fitoestrógenos, além de antioxidantes e efeitos anti-inflamatórios. Uma pesquisa da Universidade Federal de Juiz de Fora viu que cerca de 90% das mulheres no climatério que tomaram chá de folha de amora diziam que tiveram alguma melhora nos sintomas. E claro, evite algumas comidas que são gatilhos, como comidas temperadas e apimentadas, doces, cafés e chás com cafeína e álcool que podem intensificar as queixas da menopausa. Terceira dica, tira um tempo para si mesma Eu não conheço uma mulher que não queira ajudar todo mundo, que não dê tudo para os filhos, que não se desdobre em mil. Mas a menopausa pode ser uma fase desafiadora. Sabemos que o estresse pode piorar vários dos sintomas da menopausa. No climatério e na menopausa você tem que dar mais atenção para si mesma. Como vai sua saúde mental? Tenha grupos de apoio, amigos, familiares. E tira um tempo para si mesma, para fazer coisas prazerosas, nem que seja tomar um chazinho consigo mesmo. Se precisar, considere apoio de um profissional como psicólogo ou psiquiatra. E faça de tudo para dormir bem, que ajuda bastante. Segunda dica, tenha seu check-up em dia. Como está sua pressão? Como está sua glicose? Como anda seus níveis de colesterol ou triglicerídeos? Isso tudo é muito importante. Como falei antes, a doença cardiovascular é a que mais mata as mulheres. Procure um cardiologista. Quando você entra no climatério, especialmente se você tem histórico familiar, infarto, angina ou morte súbita, não é só ginecologista, cardiologista também é importante. Primeira dica, hormônios. Vamos lá. Será que vale a pena a reposição hormonal? Depende. Essa não é uma resposta tão simples. A terapia de reposição hormonal tem sido uma questão controversa desde que saiu o estudo da WHI, o maior até hoje, em 2002. O estudo mostrou que aumentou o risco de infarto, câncer de mama, trombose, embolia pulmonar, derrame, demência, um desastre total. Por isso tudo foi mal feito. Pegaram mulheres mais velhas, acima de 60 anos, sem sintomas, que já tinham menopausado há mais de 10 anos e deram hormônios conjugados equinos, vindo do xixi da égua. Era o mais perto de bioidêntico que existia. Realmente, para esse grupo, a reposição hormonal é péssima. Então, o primeiro ponto é a TRH tem que ser bem indicada. Não é para todo mundo. Chip de beleza, nada a ver. Por outro lado, uma mulher que tem muitos sintomas e tem baixo risco para trombose, baixo risco de câncer, não fuma, não tem pressão alta, a TRH pode estar bem indicada. Pode melhorar os seus sintomas, fogacho, sudorese noturna, seu humor, reduzir seu risco de osteoporose, até mesmo seu risco cardiovascular. Tem que conversar bem com seu médico. É ele que vai indicar ou não o uso dos hormônios. Até quando? Pode ser por 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, no máximo, melhor não extrapolar e sempre passar em consultas periódicas com seu ginecologista para ver se ele mantém ou retira o tratamento. É isso, torço para que você passe pela menopausa tranquilamente e espero que tenha gostado do vídeo. E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar duas recomendações aqui ao lado. Meu vídeo sobre os 6 produtos femininos que você deve parar e usar imediatamente. E meu vídeo sobre o colágeno, como melhorar o colágeno naturalmente. Meu nome é André Wambier, cardiologista e esse é o CardioDF.com.br. Lembre-se de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Muito obrigado! Tchau! Tchau!